Abertura oficial dos Jogos Estudatistas em São Miguel das Matas, quinta edição, corpos técnico e administrativo, todos envolvidos nesta quinta edição e abertura oficial acontece aqui no estádio municipal Odílio Fernandes de Souza. Bom dia Magno, bom dia a todos aqui. Como você falou, o esporte é um dos aspectos que colabora na educação. Não dá para falar em educação sem atividade recreativa, sem atividade lúdica e pedagógica. Então o objetivo dos Jogos é justamente esse. Estamos já na quinta edição desses Jogos e fazemos questão de trabalhar para que esses Jogos realmente aconteçam. O pedagógico e o administrativo são dois departamentos que estão ligados entre si e é importante o apoio do administrativo com a parte pedagógica no incentivo à prática de esporte. Como é que você percebe esse quinto Jogos Estudatistas? Começou um pouco acanhado, mas ao longo dos anos foi ganhando por cor, porque é natural. É, isso é natural, até porque os primeiros jogos servem de experiência, né? A gente vai amadurecendo com o acontecimento dos próximos. É importante a participação de todos, de todas as idades, porque a parte do esporte é sempre importante, né isso? Isso aí, os desafios são grandes, a gente sabe disso. O Ricardo já lembrou para nós de que trazer alunos da Muquiba, da região lá do Polo 3, que é a região distante, Fátima, como no Machado Salete, são mais de 25 quilômetros. É um desafio grande, mas é preciso passar por esse desafio para amadurecer. É justamente, é um desafio, é uma estrutura que a gente tem que montar, não é fácil, são alunos, como você falou, com distância de mais de 20 quilômetros, então a gente se preocupa com isso. Então a gente tem feito um trabalho para dar um conforto melhor aos alunos aqui na sede. Infelizmente, ainda não temos uma quadra coberta, um ginásio de esporte que possa melhor acolher. Mas eu estou aqui dizendo que eu tenho certeza que no ano que vem, nos Jogos de 2015, nós faremos ele numa quadra coberta, com certeza, para que melhor os alunos possam participar. E com certeza o rendimento e o resultado será muito melhor. Mas isso, de forma alguma, inviabiliza o que está sendo feito, a empolgação e a disposição de toda a equipe estar aqui fazendo jogos, independe disso. Mas com certeza, Magno, é uma estrutura que a gente tem que montar, é uma preocupação grande, porque temos aqui alunos, crianças em todas as faixas etárias, então a preocupação redobra. Não é só estar em sala de aula, mas estamos fazendo aula de campo. Então, o professor tem que estar atento, o coordenador, todo mundo, a secretaria aqui presente, a secretaria de saúde, todo mundo aqui, para que a gente possa chegar no final dos Jogos e realmente valer a pena. Jailson, com relação à quadra coberta, quem sabe até pode acontecer na zona rural uma etapa dos Jogos Estudantis ou de uma outra atividade esportiva quaisquer, já que existe a pretensão, a secretaria municipal, através da prefeitura, vislumbra também a construção de uma quadra coberta também na zona rural. Bem lembrado, Magno, de primeira mão, queria falar aqui hoje, aproveitar e deixar aqui essa notícia em primeira mão. Hoje, está sendo lá feita as primeiras obras da construção da quadra coberta na escola Marlene Santos. Inclusive, o prefeito está indo para lá e eu estarei indo para lá também. Estaremos lá hoje, dando início a essas obras. Então, essa estrutura lá vai também permitir que a gente possa, como você falou, fazer uma etapa ou fazer outros eventos esportivos durante o ano. A gente vai pensar para o ano que vem a melhor configuração desses jogos, se concentrados em poucos dias ou espaçados em quantidades maiores para dar uma condição melhor. Então, é possível que lá no Marlene Santos realmente a gente já tenha uma quadra coberta até antes, até da sede, o que é interessante também para o município. Abraço a todos, abraço a criativa, parabéns aqui pela cobertura e desejamos a cada aluno e a cada aluna que participe dos jogos com afeto, com carinho e que a gente termine esse jogo sem nenhum percalço e que tudo dê certo. Obrigado a todos. E aí 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 E aí